Oi você, tudo bom? Esse barulho todo aí é o meu marido que tá o que? Arrumando a louça, é um marido prendado aparecendo aqui hoje pra dizer pra vocês que acabei de ser ameaçada, que eu fico que está registrado e que tem um post sobre aniversário de São Paulo lá no blog Dona Endorfina www.donandorfina.com.br e vocês também podem achar o link aqui embaixo na descrição, o link do post direto, tá? Fiquem à vontade pra ir lá ver, é um post sobre mudança de vida, de bairro, de estado, de casa, de rotina dá uma passadinha lá e vê direitinho, tá bom? Um beijo, depois me conta aqui o que vocês acharam Tchau, tchau! Beijo!